O tempo firme continua na maior parte do Brasil e isso acaba beneficiando produtores de algodão no centro-oeste, quem está colhendo a cana-de-açúcar no interior do estado de São Paulo, quem colhe também o café na região sudeste do Brasil e áreas produtoras de milho que estão plantando, aliás, o trigo, na verdade, no estado do Paraná e quem está colhendo o milho em Santa Catarina e também no estado do Paraná. Todas as demais áreas aqui, olha só, do nordeste, principalmente áreas costeiras e também no Rio Grande do Sul, tem previsão de chuva ao longo dos próximos dias e é uma chuva que pode ser volumosa, isso vai atrapalhar o plantio do trigo no estado gaúcho. Até o dia 14 do mês de julho, a chuva segue no Rio Grande do Sul, na costa do nordeste e também no extremo norte do Brasil.